E a Maluxia da Fila Faliba é a região autônoma especial da Icúcia Ambenu. E a gente vê a informação que o Partido Democrático, o PD, sempre oferece um jogo de defesa e interesse nacional da Timor Antomac. E está acompanhando também o Paulino Márquez. Presidente do Partido Democrático, Mariano Nacional e Sabino, a tua assuntos, né? Bem, geral, o Conselho de Samba, a juventude, a Icúcia, a cerimônia, a tomada de posse, a estrutura, o movimento, a juventude nacionalista, para a Malubera Democrático e em Salão Igreja, a tua Santa Rosa, o Icúcia e o Domingo Ursaic. E a gente vê que a gente vê que a gente vê que a gente vê que o PNB não vai conseguir. A gente vê que a gente vê que o PNB, a gente tem que ver o PNB. A gente tem que ser a gente que precisa para o ator e o alcançar. Para o alcançar, a gente que não sabe o que foi. A gente não sabe que tem certeza. Não é que o carro tá se vindo lá. O alcançar a molécula, o alcançar, o alcançar, os drogas que não se amarram. Não é para a gente que não tem saúde. A gente tem que testar. A gente tem que saber o que a gente tem que testar. A gente tem que saber se tem que fazer o que vai sair da área. E a gente tem que poder para a educação. tem que ter qualidade para todos os presidentes da república, todos os militares, todos os deputados. Comissário político nacionalito Rambo Hatedem, banheira veterano Sira Macacarú com desenvolvimento separado, economia serragdaça no povo seteiros na fatem. Nação e quando não antigo Sira, 14 veterano Sira Macacarú com desenvolvimento separado e tem que ter uma oportunidade de sua aposta nação. Então, vamos ver que a incerteza e a base política de trabalho vai ajudar a desenvolvimento em um país. Eu não sei se pode ter uma oportunidade de estarmos com os pais, mas para 60 e tal anos. Eu não sei se pode ter muito tempo, mas eu não sei se pode ter um espírito, vontade mudança sem o seu país, eu não sei se pode ter. Eu não sei se pode ter muito tempo. O coordenador do movimento OICU-SE, Hermelizio Kefi, declara que o movimento de juventude OICU-SE pronto a mutuo com o Partido Democrático na meñezo de dignidade. Apoio de Congreterça do movimento OICU-SE, Hermelizio Kefi, declara que o movimento de juventude OICU-SE. Apoio de Congreterça do movimento OICU-SE, Moelizio Kefi, declara que o movimento OICU-SE, derrubando o movimento OICU-SE. O Partido Político é um movimento de juventude nacional e democrática. A gente organiza a medida que a gente está em um movimento de juventude nacional e democrática. O Partido Político é um movimento de juventude nacional e democrática. O Partido Político é um movimento de juventude nacional e democrática.